Que dia é hoje? Quarta-feira. É, terça, eu acho. Acho que a maré está a nosso favor. Mexa esses pés. Eu detestava o mar. Não consigo imaginar porquê. O salto de Meredith Ann Gardner. Uma canadense que está em primeiro lugar na classificação geral do campeonato mundial de esqui. A segunda colocada é a suíça Connie Kesslin. Que você vê saltando agora. Na parte masculina, outra vitória canadense, Lloyd Langlois. Um salto perfeito. Em segundo lugar ficou o francês Jean-Marc Baccan. Apesar do escorregão. A vice-campeã Beja-Flor entrou na avenida com uma novidade. Já que era de noite, a Beja-Flor pôde mostrar um carro com efeitos de luz. No desfile para valer, este carro não saiu porque a Beja-Flor desfilou de manhã. No meio do desfile caiu uma chuva forte, mas a Beja-Flor não desanimou. Os anjos que iam em cima dos carros alegóricos sambaram na chuva. O povo na arquibancada também não desanimou. Este ano a Beja-Flor gastou 1 bilhão e 800 milhões para fazer a Lapa de Adão e Eva. Aí o carro abre alas da Beja-Flor com o Adão e a Eva. A Lapa da Beja-Flor também teve palhaços e trapezistas. Gente do circo mesmo. Um outro destaque da Beja-Flor foi uma asa delta de verdade. Chegou a hora. Uma escola paulista estreou na passarela carioca. Nenê de Vila Matilde, a campeã do Carnaval de São Paulo, foi inteira para o sambódromo. Ao todo, duas mil pessoas. Os sambistas da Nenê de Vila Matilde viajaram em 50 ônibus. Esta é uma das poucas alegorias que não estragaram na viagem em São Paulo-Rio. Aí está o abre alas da escola paulista. O enredo é uma sátira política. O turuna que rodou a baiana ou o cacique que rodou a baiana. O samba-enredo da escola paulista foi distribuído no sambódromo. E assim o povo carioca pôde cantar junto com a Nenê de Vila Matilde. O presidente da escola, seu Nenê, ficou muito contente com a estreia dos paulistas no sambódromo. Não tem nem palavra para dizer. Não esperava que ia ser tão bem aplaudido assim, tão bem aceito o samba de São Paulo como foi aceito aqui. Muito obrigado. A escola do senhor desfilou entre duas e três escolas. Veja, flor e mocidade. O senhor acha que ela fez bonito? Foi bonito. Foi a sua integração do samba brasileiro. O estúdio brasileiro, tudo quanto é fácil. Fantasia de uma coisa, de uma de outra, todos juntos. Muito bonito. Depois da escola paulista, desfilou a escola campeã do carnaval carioca. A mocidade independente de Padre Miguel entrou na avenida quase cinco da manhã com Zirigdum 2001, o carnaval no espaço. A mocidade mostrou pela primeira vez esse dragão que cospe fogo de verdade. No primeiro desfile, o dragão não pôde sair porque estragou. Uma das atrações da escola, a ala das baianas extraterrestres, em vez do turbante, o capacete espacial. Foi a despedida do mestre Sala Roxinho, 50 anos de idade. Já a quase sete da manhã, o povo sambava com a mocidade. Dia claro no sambódromo, termina o desfile da campeã. Atrás da bateria, o troféu. Mais atrás, as bandeiras que simbolizam uma nova festa. A nova república do Brasil. A cada uma. A gente não 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 Obrigado.